Fala galera, beleza? Dando início do sábado o vlog aí. Tá chovendo aí, eu achei que não ia ter ninguém, tá lotado aí. E eu tô com a visita aqui do Gustavo. E aí Gustavo, bom? Ele veio conhecer aqui a loja, conheceu o Júnior Som, ele segue os vídeos tudo do canal e ele rodou 350km. Vaza da Palma na nossa cidade, né? Então hoje ele vai acompanhar com a gente, ele gosta de som também. Então a gente vai dar início agora no Polo, tá? O Polo é pra colocar a fonte, tem que trocar reparo, tem que colocar crossover. E como tem muita gente, galera, o sábado o vlog é coisa mais rápida, tá? Regular de orçamento, uma pequena instalação. Se for coisa muito demorada, eu não consigo atender todo mundo. Mas nós vamos olhar aqui como é que tá o carro e a princípio vai dar. Tem o que? Sete carros agendados? Então vai dar tempo, a princípio vai dar tempo. Então acompanha, eu vou filmando tudo pra vocês. Pessoal, dá uma olhada aí. O primeiro carro vai ser esse Polo, dois RECs de 12 de 1000, 4X, 2ST200. O painel de moto é um pouco escuro ali, que o Matheus deu uma saídinha e já vai clarear. Aqui eu vou mostrar pra vocês. DSP 3000 Compact, 2 ohms, TS400 e um voltímetro sequenciador da JFA. Tá com uma bateria de caminhão de 150. E ele trouxe aqui pra gente, ó. Um STX-62 pra fazer a instalação. Dois reparos de X. Cabo blindado. Um painel. Esse aqui, deixa eu ver se é com Bluetooth. É com Bluetooth. Do modelo novo. Uma JFA de 70. E um controle headline. Então a gente vai começar a instalação. Bom que o painel dele é grande. Vai ter lugar de colocar a fonte, colocar o crossover. E eu vou pegar pesado aqui pra tentar liberar. Como é muita coisa, eu vou mexendo, paro um pouquinho, faço um orçamento da galera, mexo em outro carro, faço regulagem, volto pra cá. E a gente vai liberando todo mundo aí. Beleza? Então fica ligado no vídeo aí. Galera, o Nego do Borel foi lá na casa dele, mano. O cara tá ralando ali na loja de bateria. Ele foi lá na casa dele buscar a Hilux. Que era o sonho do Gustavo. Ver um som forte de perto. Ele parou o trampo dele, foi lá, buscou a Hilux. Queria que tá agradecendo a você aí. Valeu, viu, Nego do Borel. Tamo junto. Quando você ver o vídeo aí. Esparou os alarmes e tudo da rua. 6 de 15, 4,405. Vamos mostrar 16 mil pra galera aí. Aumentando aos poucos aí. Aumentar, Gustavo? Aumentar? Pode? Olha só, hein. Aumentar, Gustavo? Aumentar, Gustavo? Aumentar! 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 Aumentar isso. Ah. É o som de paredão Com muita pressão Todo mundo já conhece Eu já não sou Acabamento top Caixa projetada O caminho estendido O caminho de racha O sábado foi A galera tá presente Só retolocando o som de mais a sua mente E sempre tem o movimento O cara que quiser O baixa de frente É ficar em meio O bicho é ficado Galera, ele tava com o sonho também De ver minha Saveiro, né? Mas aconteceu uns problemas Que eu não pude trazer o carro Mas, graças a Deus O Nego do Borel Trouxe a Hilux dele aí Salvou, velho Tamo junto Essa música é bem forte Agora que eu notei Que sua bateria de caminhão Tá bem baixa, viu? Tá baixa, né? Quando eu liguei a fonte lá Ela tava tipo assim Quase sem nada Eu me parei com os meninos ali Tá querendo ligar o som Mas não Não ligar não O que que acontece? Tá, às vezes Às vezes o carro fica muito tempo parado Ou no outro dia? Fica mais parado É, aí quando tá parado muito tempo A bateria é baixa Aí quando dá rolé Liga o som Aí o alternador Em vez de carregar a bateria Tá mantendo o som Entendeu? Então agora com a fonte Você liga na tomada Acabou Aí você carrega ela Galera, esse aqui Ele tá com rasgado Então ele tá dando um barulho mesmo Tem que basear por esse, tá? 42, tá vendo? 42, 43, 44, 45 Vem, clica Pessoal, vamos passar pro Celta aqui agora Vamos dar uma olhada no som, painel O que que vai ser feito no carro A gente falou que vai fazer a instalação de uma fonte Então vamos olhar o som dele aqui Então tá aqui, galera Dá uma olhada na caixinha SDS Uma 405 Trio 2K5 É 2K5? 3K3 3K3 Não dá pra ver aqui Um batimento da JFA Controle K1200 E é isso aí Tem um Tem um Mas ele é crossover Não, é processador 2448, né? Então tem um processador 2448 ali Pra fazer a instalação da fonte Trocar o reparo da corneta E fazer uma regulagem Então eu vou dar uma adiantada Que já mostro pra vocês aí Galera, aqui no Celta A gente já arrancou o banco aqui Fica mais fácil de trabalhar A gente vai puxar a bateria Pra fazer a instalação aqui da fonte E trocar o reparo Então vamos parafusar tudo aqui Vamos dar um agilizado E a regulagem no rádio já fiz ali Aquela regulagem básica mesmo Deixa tudo em flat Pode fazer um cortezinho se quiser 6324 Pra travar bem o cone Tô vendo que a caixa é um pouco grande Tem tendência de jogar esse cone pra fora Então a gente vai tentar travar ele o máximo Pra conseguir aumentar E o cone ficar bem estável Pra não ter risco de queimar Nem ficar cheirando Vamos deixar um negócio bem legal E vamos colocar o limiter também pra atuar Esse som vai poder aumentar o tanto que quiser Então fica ligado E aí já mostro pra vocês o limite atuando Pessoal, dá uma olhada aí Então tá aqui o Drive 405 Trio E ele vem Com esse papelzinho Pra você fazer a limpeza dele Então no caso que a gente vai separar A gente vai estar usando somente dois E vamos começar a fazer uma limpeza aqui Na verdade a gente vai tirar o excesso do material Que tá aqui dentro E tirar um pouco da sujeira Vocês estão vendo que como ela é uma corneta nova Ela tá cheia, tá vendo? Então a gente vai tentar limpar o máximo que a gente conseguir aqui Dobra o papel de novo Vai limpando Depois se você conseguir tirar quase tudo Gastando os dois papéis Não passa tudo de uma vez Senão você gasta o papel de uma vez só Limpa o máximo Depois você vai completar Vai deixar Não pra você colocar ele todo Tá metade já dá E depois você coloca o reparo aí Fica top Lembrando que o reparo você coloca aqui Não tem lado, né? Você colocou Você vai rodar ele de acordo com a tampa lá Beleza? Então a gente vai dar uma limpada aqui Quando tiver mais ou menos montando Eu já mostro pra vocês Então vamos começar aqui Vou mostrar pra vocês Como é que tá atuando o limiter No SDS 1350 Vou falar a regulagem que tava antes Tava de 66 com corte em 12 Indo até 270 com corte em 12 Agora eu deixei 63 Com corte em 24 Indo até 270 com corte em 24 O que quer dizer 12 e 24? No 24 é mais exato Quando o corte é 12 Se você fizer o corte igual tava em 60 Ele costuma ainda chegar a 50 Porque o 12 não é um corte exato Em 24 o corte é bem mais exato A questão do limiter O que eu fiz aqui? Igual eu explico pra vocês Eu vou até o 40 E eu vou colocando o limiter ali negativo Ficou em menos 22 Tá? Então o limiter começa a atuar E você continua dando volume A corneta vai subir E cada vez mais vai segurando o alto-falante Lembrando que já tava no limite dele Então você não perde nada A tendência era queimar se subisse, né? Então a gente chega até no limite Bateu no dedo aqui a borda Já não tem mais o que fazer Não adianta aumentar que vai estragar Então a gente fez aqui Eu vou mostrar na prática 40 Vocês vão ver que o limiter vai entrar E nós vamos subir até o 50 E o mais legal É que a Stetson 3K3 No 50 ela não vai clipar Porque o processador limita E não deixa também passar distorção Então, ou seja, ele vai chegar aos 50 Tocando redondo Sem clipar Sem danificar o alto-falante Sem esquentar Sem nada Pode deixar aqui uma hora Tocando desse jeito Que não dá nada Então agora vamos fazer aqui Quarentão Olha aí Vamos pôr no 40 Vamos pôr no 40 Então vamos fazer o seguinte Vamos esperar na hora que vai dar mais grave Que é a hora que mais força A gente vai chegar até os 50 E aí E aí A gente vai chegar até os 50 Minas Minas Eu sou o DJ, carregando foguerim, você é um corte pra prender, me respeitar, você é muito fraguinho, tem muito o que aprender, nem precisa fazer muito pra ganhar de você. Acabou a palhaça, chegamos pra massacrar, olha o monte pesado, tá aí que pesa gringar. E aí 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 Baixei ele pra 50 agora, cortando em 24. E no rádio deixou o HPF desligado. Pra gente conseguir esse grave que o alto-falante foi projetado, que é um grave um pouco mais prolongado, mais sub. Então ficou de 50 a 180. O médio pegava de 270 a 1.000, ficou de 180 a 600. O drive 405 pega de 600 a 5.000 e o tweeter de 5.000 a 22.000. Então relembrando, o grave de 50 a 180. O que a gente fez? A gente fez o alto-falante agora baixar mais, ele desce bem mais, dá um grave mais estendido e corta no 180 na hora que começa a querer falar. Aí entra o médio, beleza? Tava 70, então ou seja, ele não tinha grave estendido e esse alto-falante não reproduz esse grave muito seco, né? Pegando a parte de 70 não é tão forte. Então agora ficou de 50 a 180. Vamos dar uma olhada como é que tá tocando aí, tanto no racha como no forrozinho estralando o médio. Então acompanha aí. Vem de mal, vem de mal, vem de mal, vem de mal aberta. Vem de mal, vem de mal, vem de mal, vem de mal aberta. Vem de mal, vem de mal, vem de mal, vem de mal aberta. Vem de mal, vem de mal, vem de mal, vem de mal aberta. PORTA CARRA! O que é isso? Vamos passar pra regulagem aqui do HB20, tá? Vamos pôr esse tempo pra tocar pra caramba, tô achando que dá pra tocar um pouco mais. Pessoal, dá uma olhada aí. Um EX3000, STX2448, TS400, um SDS1350, 405, Twitter ST400, voltivo sequenciador JFL, rádio da Pioneer, tá? Esse som, igual vocês viram que eu mostrei agora há pouco, não tava com rendimento muito legal. Então a gente olhou aqui, tava um corte de 70, 70 e tava em off, tá? Não tava cortando nem 12, nem 24, nada, off. Indo até 270. Galera, não pode deixar em off, tá, galera? Tem que fazer o corte lá, que seja de 12, 24, 36, 48, tem que fazer o corte. Outra coisa que tava errado na regulagem, o HPF aqui tava em 100. Então, ou seja, o alto-falante tava aí no vó só, não tava dando grave, não tava descendo, né? Então eu deixei ele agora, como a caixa é compacta, que é um HB20, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mesmo tendo processador, eu deixei cortando aqui em 63, 24, tá? Pra travar legal. E agora o corte aqui ficou de 55, 24 a 270 e corneta de 550 a 16 mil, tá? Porque lembrando que tem Twitter, tá com capacitor, se terminar com 8, como os dois tá ligado em bridge no mesmo canal, o Twitter não funciona, beleza? Corte da corneta 550, 24 até 16 mil, 24. Galera, e outra coisa que esse som também tava aqui, tava dando um estralo na hora que desligava, tá? Então vamos desligar aqui pra vocês verem aqui, que não vai dar nada agora. Por quê? Tava ligando o processador por último, não era o primeiro, tá? Eu já comentei isso com vocês, a primeira luz que acende aqui, a saída número 1, tem que ser o processador ou o crossover, tá? Então apertou aqui, ó. Primeiro que vai ter que ligar é o processador, depois que é os componentes. Mas se você parar pra pensar na lógica, você vai vir a música do rádio, né? A música tem que passar pro processador, ele vai filtrar os cortes e vai mandar pro módulo. Como é que ele vai ligar o módulo primeiro do que o processador? Não tem jeito, então é meio que na lógica. Rádio, vem a música, passa aqui, filtra a frequência pro grave aqui, então vai ligar depois o grave e a voz. Aqui é seu gosto. Pode ligar primeiro a voz, depois ligar o grave, só que eu gosto de fazer assim, primeiro o processador, dois o grave, três a voz. Porque é legal você começar a tocar, vai ligar primeiro o grave, o grave não incomoda tanto. Se ligar primeiro a voz fica estranho, aquela voz aguda pra depois o grave vir. Então fica processador, o grave, depois a voz. Normalmente quando tem médio eu faço processador, grave, médio, corneta e Twitter por último, beleza? Então é isso aí. Só tem patrão, tá ligado? Nós que banca, hoje é nós que banca. É tudo nosso. Nós que banca, hoje é nós que banca. É nós que banca. Nós que banca, hoje é nós que banca. Só patrão. Nós que banca, hoje é nós que... Me pareceu meio arrogante. Está insinuando que você é muito mais forte que eu. Canal! Lilo! Hashtag som! É, eu sou mais forte que você. Galera, esse golfe aqui é o último carro do sábado vlog. E o problema é que não estava dando grave, tá? Ele não estava dando grave, é um projeto da loja. Ele tinha estragado o potenciômetro do ganho do módulo. Acho que é potenciômetro mesmo que chama. Ele tinha estragado, a gente foi e pegou. Pegou uma chá de fenda, bateu ele um pouquinho pra dentro e rodou. Pra ele dar tipo uma pressãozinha, beleza. Porque até quando dava um toque ele dava grave, às vezes parava. A gente fez isso só pra salvar ele até ele trocar aí. Vai ter que levar a nossa assistência pra trocar o potenciômetro, beleza? Então agora está tocando. Eu não vou poder aumentar porque agora é quantas horas aí? Ah, quase meia-noite. 11h40 agora. 11h46. 11h46. Então você vê aí, já está quase 10h pra meia-noite. Beleza? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Terminando o sábado o vlog. Foi bem legal hoje. Gostei demais da visita do Gustavo. Tamo junto aí, Gustavo. Brigadão. Logo, logo eu vou te fazer uma visita aí, beleza? Então bora, vamos pegar o golfe agora, vamos dar um rolê e passar nos buracos ali pra ver se resolveu mesmo. E ó, já deixa aquele like, coloca um comentário, coloca sugestão de vídeo. Tamo junto. E é isso aí, tamo junto. Família Junior Sonho, hein? Junior Son. Acuenta, pereção. Ah, 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 ah. E aí